Bom gente, tomar vinho é uma arte milenar e uma atividade deliciosa, mas algumas dicas podem torná-la ainda mais prática e eficiente. E o vinho é frequentemente servido com comida e a escolha do acompanhamento correto pode melhorar significativamente aí a experiência gastronômica. Porque às vezes você come alguma coisa, toma aquele vinho, hum, não tá bom não, porque você não tá sabendo fazer essa combinação. E algumas dúvidas sobre o assunto, sobre esse assunto a gente conversa hoje com o especialista, o nosso sommelier, né? Quem está aqui hoje junto com a gente, uma felicidade imensa recebê-lo aqui. Ele veio para o evento The Wine Festival, vai especialmente para o evento, né? Quero mandar um abraço para o meu amigo Beto. Beijo, Beto, amo vocês. Beto que trouxe ele aqui para a gente hoje, para a gente conversar, né? Sobre vinho, na verdade não dá para a gente falar muito sobre vinho, porque é um mundo inteiro, né? De vinhos, experiências e uvas, é muita coisa, né? Dá para ficar aqui uma semana, algumas semanas falando sobre vinho. É mesmo, gente? Meu Deus, que delícia poder compartilhar com o pessoal aí de casa. E daí eu já abro para vocês aí, gente, nossa linha interativa. Participa, interage, manda sua mensagem, tá bom? Lá no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E também aqui no nosso 3217-2900, tá bom? É, menino, 3217-2900. Manda tua mensagem, manda tua pergunta, manda tua dúvida, que a gente está aqui para conversar. Mas antes da gente conversar com ele, a gente tem uma nota falando sobre vinho. Bora ver? Vamos. Solta aí. Você sabe o que acontece com o seu corpo ao tomar um gole de vinho? Você pode se sentir mais relaxado. Isso acontece porque o vinho tinto tem um composto chamado resveratrol, que atua como um anti-inflamatório que pode inibir as enzimas do cérebro que levam ao estresse, bem como à ansiedade e à depressão. Além disso, os antioxidantes presentes na bebida podem trazer benefícios para o seu coração. Sua saúde intestinal também pode melhorar com o uso moderado da bebida. O vinho faz parte de alimentos que atuam como probióticos e pré-bióticos. Um estudo descobriu que pessoas que bebiam vinho tinto, em especial, tinham um microbioma mais diversificado do que aquelas que bebiam outros tipos de álcool, devido aos antioxidantes presentes na casca da uva. Além disso, o vinho tinto é produzido a partir de uvas que contêm micronutrientes chamados polifenóis. Estes atuam como antioxidantes, desempenhando um papel na proteção do organismo contra certas doenças, como alguns tipos de câncer, além de ajudar a combater os efeitos do envelhecimento. Mas não se deve exagerar. Os benefícios se anulam com o uso exagerado da bebida. E, gente, Elton Davis, ele é embaixador da Miolo, né? Isso, para o Nordeste. Para o Nordeste. E hoje ele trouxe aqui alguns rótulos para a gente comentar, né? E, claro, falar um pouco mais sobre esse mundo encantador. Elton, benefícios do vinho em números, né? Como a gente acabou de ver na nossa nota. Principalmente do entretenimento, né? Ah, adoro! Mas o vinho na mesa, ele sempre agrega, ele sempre está reunindo pessoas. É um assunto bom. Mesmo quem não gosta de vinho, gosta de falar sobre vinho, gosta de ganhar vinho. É verdade. É um assunto extremamente intrigante, é curioso, é agradável. E está aproximando as pessoas, né? Quanto que o vinho, ele realmente está pronto para beber? Bom, vinho pronto para beber. É uma questão muito específica. É? O vinho pronto para beber, geralmente hoje, eles já chegam no mercado pronto para beber. Alguns, na fase de produção, eles estagiaram em barrica. Pronto, nós julgamos quando o tanino está bem maduro, ele está mais agradável, aromaticamente estável, interessante. Ele está pronto para beber quando ele consegue te oferecer prazer, aromas agradáveis, sabores agradáveis, diferentes, combinar com a tua comida. Entendi. Aquela questão do vinho seco e o vinho doce, como que faz essa diferença, Elton? Isso tem a ver diretamente com o nível de açúcar que você encontra no vinho. É suave, demiseque ou doce. Tem a ver com a quantidade de açúcar residual que você vai encontrar no vinho. Esse açúcar vem da uva ou é um açúcar que é projetado para a gente estar colocando aí, para deixar um sabor mais agradável para as pessoas que não têm aquele paladar mais apurado para um vinho seco? O ideal é que seja açúcar da uva, diretamente da uva. Pode ser adicionado também, mas nós julgamos que a melhor forma de fazer isso é com açúcar natural da uva. Nós trouxemos, inclusive, aqui um exemplar. Pode pegar, pode pegar aí esse exemplar. Por favor. Gente, esse aí, gente, esse é o querido Paixão Nacional, né? Esse aqui é o Terra Nova Moscatel. E quando se fala de açúcar, ela é cultivada aqui no Nordeste, no Vale do São Francisco. Olha só, gente. Com a uva Moscatel. Então, ela tem essa capacidade de reter açúcar e converter isso para o vinho. Nós fazemos um estilo de vinho com açúcar residual, que é o Moscatel, valorizando essa característica. É um vinho branco, refrescante, super alegre por conta das borbulhas, assim como deve ser um espumante. A gente fala que toma estrelas, né? Está tomando estrelinhas. E nada mais festivo, nada mais apropriado. Um produto produzido aqui, pegando essa época junina, produzido aqui no nosso sertão, no Vale do São Francisco. Um espumante do Moscatel. É, então, antigamente a gente não tinha essa possibilidade de ter uvas sendo cultivadas aqui na nossa região. E isso foi mudando de acordo com o tempo, né? Foi mudando. Isso é uma questão de entendimento técnico, evolução técnica na parte de produção. Nós conseguimos aqui, por conta da irrigação hoje, produzir, chega até duas safras e meia. Gente, que massa, viu? É muito bacana a gente estar... Só acontece aqui, tá? No mundo todo só acontece aqui, duas safras e meia por ano. Olha só, porque a gente tinha antigamente aquela cultura de, é vinho, ah, é da Itália, é vinho argentino. Nada de que a gente poderia consumir sendo aqui da nossa região, né? É uma cultura do velho mundo, que foi importada, foi trazida lá pelos colonos. Os italianos foram responsáveis por divulgar e otimizar essa questão no sul do país. E agora chegando aqui também no Nordeste, com um potencial de produção gigantesco. Olha só, mito e verdade. Pergunta aí que o pessoal mandou. Por que as garrafas devem ser deitadas? Bom, hoje tem uma grande polêmica, mas você deixava a garrafa deitada, principalmente pra umedecer a rolha, porque é o vedante, pra que ela não sofresse um ressecamento na hora de você fazer a extração e isso, ela ia partir, ela ia ficar difícil de extrair e aí você tem que deixar ela deitada ali, pra sempre estar umedecendo. Mas hoje tem ene e tem rolha até de vidro. Ah, é? Se chama lock. E acho que o cap que tá fazendo o maior sucesso, que é a rolha de rosca, que dá praticidade, principalmente pras mulheres que não precisam estar ali com cerca de rolha. Exatamente. Olha, daqui a pouquinho ele vai abrir um vinho e vai ensinar como abrir um vinho. A Maria tá só aqui de olho, né Maria? A Maria tá só aqui captando aqui as informações e aprendendo. Mito ou verdade, os vinhos melhoram com o tempo? Bom, nem todos os vinhos melhoram com o tempo. A grande verdade é que cada vez mais o mercado produz vinho pra ser tomado de forma mais rápida. O vinho está chegando cada vez mais pronto à mesa, ao consumidor, então hoje não tem aquela necessidade de você guardar o vinho por muito tempo. E tem vinhos também que não foram produzidos pra serem guardados. Ele tem ali um período de 3 a 5 anos pra serem consumidos. Tem muito a ver com a sua concentração, complexidade e a forma, sempre a forma foi produzida. Eu acho que por conta de ser uma bebida milenar, a gente vem trazendo todas essas culturas e mitos de antigamente, né Elton? E isso atrapalha aqui no hoje? Não, não. Não, né? Eu acho que está havendo um entendimento, aumento de consumo, as pessoas se interessam, estudam. A informação está mais fácil. Você vai na internet, você assiste a um programa como o seu, vai ficar cada vez mais interado com esse universo do vinho, vai esclarecer as dúvidas, pode nos mandar mensagem. Já estou aqui olhando o nosso Instagram. Hoje tem vários profissionais que podem nos auxiliar. E tem pergunta, nossa telespectadora, bom dia meu amor, um beijo pra Regina que está acompanhando o nosso programa. Ela está perguntando se pode tomar vinho com gelo. Você pode tomar do jeito que quiser, mas é recomendado? A única coisa que não é recomendada é não beber vinho. É a única coisa que eu não recomendo. Olha aí, gente. Prove vinho, prove vinho de todas as formas. Quente ou gelado? Existe uma temperatura recomendada. Geralmente nós indicamos de 6, mais ou menos, até 14 a 18. No nosso clima quente aqui, quando se trata de tintos, eu gosto de tomar um vinho tinto entre 12 e 14. Por ser um vinho branco, um vinho tinto, a temperatura pra degustar muda? Muda por conta dos compostos fenólicos e de toda a gama de sabor, acidez principalmente, é fundamental. Quando nós falamos de um vinho refrescante, eu estou falando de um vinho branco, ou rosê, ou espumante, que no nosso calor deve ser tomado em temperatura... Que é esse que você mostrou, né, Helton? E esse também, né? Esse aqui é um rosê, e aí ele deve ser tomado em temperatura mais fria, que vai se tornar refrescante, e ele vai valorizar, principalmente, uma característica aqui, que são os ácidos. A acidez, ela vai ter que estar contida pra ela se tornar refrescante. É como se fosse um suco de limão quente. Não iria causar aquela sensação de frescor. Entendi. Esse vinho, é esse vinho rosê, é um vinho branco, né? Vinho branco, vinho verde, vinho rosê, mesma característica? As pessoas fazem muita confusão sobre isso. Branco, tinto e rosê são cores. Vinho verde, por exemplo, é um tipo de vinho de uma região, é uma denominação. Que pode ser branca, tinta ou rosê também. Tá aprendendo? E aí, mas a mesma característica? Mesmo as características, ele pode ser aí, você pode fazer estilos de vinho frisante, tranquilo, é quando não tem borbulha, espumante ou semi pentilante, seria o caso do frisante ali, um pouco mais de borbulha. Já quero ser sommelier, já estou aqui querendo ser sommelier, né? Para você aí de casa que está nos acompanhando. Ele acabou de pegar um vinho rosê, né? Pode até deixar aí, né? Eu estou do ladinho. A gente preparou cartelas do que combina, né? Será que a gente tem cartelas aí do que o vinho branco combina? Vamos ver. Solta aí, meninos, para a gente ver o que a gente preparou. Harmonização com vinhos brancos. E aí, Helder, você consegue dar uma olhada aí? Consigo, sim. E aí, harmonização com vinhos brancos? Como eu falei, principalmente, a primeira harmonização, vamos harmonizar com o clima e a temperatura. Então, o branco vai ser muito mais refrescante, considerando que os compostos fenólicos no organismo, no caso a pigmentação, o teu organismo vai ter um pouco mais de trabalho para digerir. Então, quando você tomar um vinho tinto no calor, é normal que o seu corpo trabalhe para isso. Então, o ideal é que você tome um vinho branco refrescante. Nós temos ali pinogridium e viúra. Pinogridium é uma uva italiana e a viúra é uma uva espanhola, que vão produzir vinhos refrescantes, porque a sua principal característica vai ser a acidez. Sim. E, consequentivamente, você vai ter que servir em temperatura mais baixa. Sim. Então, gelado, né? Isso. Mais frio. Sobre a harmonização, o que a gente vai consumir no verão? A gente vai consumir uma salada, os queijos, um ceviche. Por isso que muitas pessoas dizem, ah, vamos tomar um vinhozinho e um queijinho? Um queijinho, exatamente. O queijo, curiosamente, fica muito melhor com os brancos e os espumantes. Todo mundo acha que o vinho branco combina melhor com o tinto. E não é? Na verdade, é um hábito nosso tomar tinto, 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 mesmo no calor. É verdade. Mas sabe o que eu acho? Até porque as pessoas não sabem. E aí, bora mesmo pro vinho que tem aqui mais fácil. Eu acho que é isso. E o branco é muito mais refrescante. O branco sofreu um preconceito muito grande ao longo dos anos. Assim como o espumante. Só que o Brasil produz espumante com muita qualidade. E o branco sofreu um preconceito lá atrás. As pessoas diziam que branco não é vinho rosé, por exemplo. Que não era vinho. Não era vinho. Que vinho era vinho tinto. Gente, que loucura. Olha só. Isso fez parte de um universo que ficou no passado. Ó, a gente tem perguntas, telespectadora. Pode deixar assim, meninos, como tá aí na telinha. Oi, Kelly. Bom dia, minha querida. Ela tá perguntando como degustar o vinho. Eu acho que é porque tem gente que toma. Faz assim, ó. É mito ou verdade, Elton? O vinho, ele te traz principalmente para as características primárias. Que foi tão válida para a gente agora na pandemia. Tá próximo, né? Exercitar e tudo isso aí. E o vinho, ele tem que ser consumido da seguinte forma. Você tem que prestar atenção nele. Eu sempre falo, beber e degustar são duas coisas diferentes. O que é beber? Beber é beber sem atenção. Só ou tomou? Tomou. Degustar, são etapas. E aí é isso que causa prazer, é isso que mexe com a tua atenção, é isso que mexe com o teu sentido. Então, o vinho deve ser observado primeiramente a cor. Por isso que... Vamos mostrar, Elton? Vamos lá. Elton vai ensinar você aí de casa como abrir o vinho. Tá vendo? Meu irmão, meu irmão tá assistindo. Tá aqui acompanhando tudo. Ele vai pegar o vinho. Pode pegar, Elton. Ele vai mostrar como abrir o vinho. Presta atenção, que você tá assistindo a gente aí. Esse é o vinho tinto. Já já a gente vai falar pra vocês aí de casa como harmonizar o vinho tinto, que é o vinho mais consumido, né? Isso. Enquanto ele tá aqui, eu vou levantar, gente, pra pegar a água que eu esqueci. E outra curiosidade minha também, Elton, por que água? Água com gás ou sem gás? Vou levar as duas. Sem gás. É sem gás. E por que as pessoas tomam com gás? Veja, o ideal é que tome água, tá? Pode ser com e sem gás. Tem que tomar água. Tem que tomar água. A água, ela vai hidratar. Tem um mito também, que a turma fala que... Vixe, Maria, deixa a geladeira aberta. Presta atenção. Eu, hein? As pessoas falam que água vai fazer mal. Na verdade, é necessário. Essa é a melhor do Piauí, tá, gente? Oro da minha. Já já vou falar pra vocês. E vai estar junto aqui com a gente no The Wine Festival. Então, a água é necessária, principalmente pra hidratar durante esse processo, né? Aham. O meu irmão. Assim como já foi falado ali, se o vinho for consumido, ele tem os benefícios. Mas se ele for consumido em excesso, ele vai comprometer os benefícios do vinho. Sim, a gente acabou de ver na nota que ele vai consumir os benefícios do vinho, né? E principalmente a desidratação. Então, é um dos fatores da motivação, além de cadenciar o consumo. Essa bebida é mais democrática do mundo, por que? Ela tem grau alcoólico ali, que ele mantém conversando socialmente ativo. Ah, sim. E com a água, aí você consegue balancear ali. Então, uma garrafa pra um casal, por exemplo, eu acho que é o ideal pra sua refeição. O problema é que o pessoal sempre quer exagerar pra sete, né? Calma, aí também. Elton, aí eu te pergunto também. Mito ou verdade? Uma tacinha de vinho diariamente, ok? Super ok. Não tem restrições. Acho que lógico, de pessoa pra pessoa. Não dá pra também beber regularmente. Sim. Tem que ser uma coisa saudável mesmo, regular, assim como qualquer... Eu sempre falo, o suco de tomate tem as mesmas... O suco de uva, ele tem as mesmas propriedades antioxidantes do que o vinho, mas eu prefiro o vinho, tá? Rafael José ama o suco de uva, mas também dou valor a um vinhozinho. Tem pergunta de telespectadora aqui. Ela tá perguntando... Eloísa, um beijo, obrigada pela participação. Ela tá perguntando. Quando sobra o vinho, se pode guardar? E como guardar agora? A pergunta é minha, né? De como guardar. Bom, o grande vilão do vinho se chama oxigênio. Então, se eu abrir uma garrafa e dar pra você, beba logo. Existem outros vinhos, bag in box, existem alguns vedantes, algumas ferramentas que você pode utilizar. Por exemplo, um vacovan, que você tira o oxigênio, uma rolha silicone que tem. Mas um modo mais prático e simples, e um entendimento que tem que existir, é quando eu abrir a garrafa, vai ter entrada de ar. Tirei a rolha, vai ter entrada de ar. Sim, Elo. Quanto maior for o espaço de ar dentro da garrafa, será a velocidade de oxidação. E vai comprometer parte aromática, tudo. Dois dias na geladeira, dependendo da quantidade que tiver, você vai sentir a diferença, mas você pode beber tranquilamente, que não vai te fazer mal. Fazer mal, né? Fazer mal em momento algum. Só não vai, depois de lá, no quinto dia, com um terço da garrafa, ele não vai te dar tanto prazer. É verdade que vira vinagre? O pessoal tem essa dúvida. Ih, não toma não, virou vinagre. Esse... Olha, olha, olha o que a Maria também querendo saber. Eu sei, Maria, né? Quer saber. É muito comum, eu sempre ouvi, e ouço ainda até hoje. Ah, eu ouvi, virou vinagre. Virou vinagre. Porque ele acentua essa parte da acidez, e fica parecido com a acidez do vinagre. Mas pra fazer vinagre é outro, é bactéria acética. Não tem nada a ver, né? Veja, se faz vinagre com uva também, só que se estimula outra bactéria. Outro tipo de fermentação. Mas, ele fica, ele perde todos os compostos, e você só vai perceber a acidez. Então, você vai ter muito prazer em beber esse vinho. É, não vai gostar. Bom, como abrir a garrafa de vinho? Essa é uma garrafa de vinho tinto. Tinto. Lacradinha aqui, é com... É um acre, né? Chamamos de cápsula. Cápsula, né? Pronto. Diferente do nosso espumante, que é rolha. Não é rolha, não. Como que chama? É rolha mesmo, né? Só que é uma rolha de plástico, mais fácil de abrir. Aqui? Aqui, nesse vinho especificamente, nós temos uma rolha de cortiça. Esses saca-rolhas, todo mundo tem dificuldade, não sei se dá pra ver. Tá vendo aí, bem... Tem dificuldade, mas assim, é o mais prático, profissionalmente é o mais indicado, porque cabe no bolso, por exemplo. Cabe no bolso. Não dá pra você estar andando com aquele saca-rolhas, que eu chamo de anjo. Ele vai abrindo... Que abre, sim. Mas, é fácil de abrir. Primeiro, você deve cortar a cápsula. Vou inclinar aqui um pouco. Cortou a cápsula aqui. Cortando, ele tá cortando aí. Vou cortar aqui. Geralmente, vem sempre no saca-rolha. Sempre tem tudo o que você precisa, né? Olha aí, ó. Tem um faquinho que você deve cortar e depois tem a espiral, que você vai centralizar na rolha. Achei chique. Eu quero, gente, ó. Centralizou aqui. Centralizou. Menino, vocês sabem abrir? Então, isso não é que tem que bater na parede. Bem antigamente, viu? Bem antigamente, ó. Já abriu. Olha aí a facilidade que o Elton abriu. É, meu filho? Eu sei abrir, sim. Oxi. Bom, enquanto o Elton vai já já agora servir e mostrar pra gente a forma que o pessoal vai lá, cheira, né? Cheira o vinho. Eu vou perguntar pra ele. Elton, já já. Ó, aqui eu recebi o meu convite do The Wine Festival. A gente veio essa taça. Por que essa taça, Elton? Essa é uma taça estilo bordão. Uma taça padrão. Digamos que é uma taça padrão ali. Ah, então, se você quer ter em casa uma taça pra receber pessoas, não precisa ser aquelas taças, pode ser essa aqui. Lembrando, não encher, não passar da metade da taça. Ah, é? Fica ali na metade da taça. Não é suco, entendeu? Não é suco. Nós vamos fazer uma avaliação do vinho, vai dificultar isso, esse movimento, vai terminar derramando, vai esquentar seu vinho. Gente, vou já aprender a fazer isso. Bom, Elton, vamos lá agora para a parte curiosa que a gente tá aqui, tá, gente? Ó, essa taça é a que você sempre se pergunta, ah, qual taça de vinho eu tenho em casa? Essa aqui pode ter em casa. Taça padrão, estilo bordô. Taça padrão, né? Padrão, que vai dar pra você utilizar ali com vários vinhos. Vai lá, Elton, toma a taça. Você deixa aqui um pouquinho. Primeiro. Sim, primeiro. Um pouquinho. Tá bom aqui pra quê? Você vai avaliar a cor, os aromas e o sabor. Como que eu faço, Elton? Primeiramente, como é que tá a cor desse vinho? Como é que tá a cor desse vinho? Você vai verter a taça um pouquinho na frente, assim, da... Sim. Pra que tenha uma visualização. Assim? Tem alguma coisa de suspensão, coisa que não tá legal na cor. Essa cor está brilhante, está envolvente. Uma cor brilhante, envolvente. Uma cor que chama você para... Translúcido. Translúcido. Convida você para tomar. Né? Em seguida, a gente faz assim, uma sacudidinha. Avaliação aromática. Nós chamamos de estática e dinâmica. Essa é a dinâmica. Nossa, essa dinâmica que a gente tem que fazer geralmente... Pra ajudar a dispersar os aromas. Dispersa os aromas. Mais uma vez. Aromas agradáveis. Aromas agradáveis. Vai definir ali o tipo de aroma. Esse é o aroma... Fruta, flores. Nossa, frutas e flores. Próximo passo, degustação. A degustação. Frutas e flores. Ok, gente. É só desse tantinho mesmo. Não é até o gargalo. Por que essa quantidade? Justamente pra que você tenha esse manuseio do vinho. Faz ou não faz? É, Otton. Veja. Por que as pessoas fazem? Eu tô de aparelho, óbvio. Você tem que fazer com que o vinho passeie no paladar. Não é bem um bochechar, digamos assim. É fazer com que o vinho passe em todo o paladar. Isso vai ajudar você a fazer a captação. E maximizar ali a captação de sabores. Pra você definir... A degustação. Pra você definir se o seu vinho tá apto, se tá bom. E se a gente pode continuar com o serviço dele. Continue, por favor. Você calma, Otton. Bom, mas eu vou colocar... Quero que você coloque pra gente mostrar, antes da gente finalizar o programa, até onde, de fato, é correto... Na degustação. Fez a degustação. Fez a degustação. Você sempre vai trabalhar ali em um terço da taça. Um terço da taça. Tá ótimo aqui. Por quê? Ó, gente... Esse vinho não vai aquecer, ele vai se manter à temperatura. E você, sempre que você for degustar, o ideal é que você tenha prazer ao beber esse vinho. Então, você tá ali manuseando, dando um giro... Você sempre vai poder ter todos os sentidos que você... Senão, você vai ficar impedida de manusear esse vinho da forma que você... Uma forma mais prazerosa, digamos assim. Gente, amei receber você aqui. Gratidão a você, a Miola. Ao meu querido Beto, né? Que tá aí à frente da Farlinhares aqui também. Representando o nosso vinho. E é muito bom a gente trazer esse tipo de conteúdo pros nossos telespectadores. Eu quero ver semanalmente. Feita Maria também. Por favor, eu agradeço. E os nossos telespectadores agradecem também, viu? Bom, Beto... Beto, olha, é o Beto que tá aqui do lado, é, Elton? Agora, depois dessa mini-aula, é aproveitar, né? Sim, agora temos que aproveitar. Vamos aproveitar. Antes da gente encerrar, esses aqui de... Na lata, é, Elton? Nós falamos de métodos de conservação e tal. Isso aqui é um avião em lata. Não muda nada, tá? É a mesma... Melhor transporte. Melhor transporte. Isso aqui é o que dá trás prático. Você chega em casa, vai na geladeira, naquele dose única. A dose... Ah, entendi. Pra você fazer seu consumo ali. Vai numa praia, coloca uma embalagem prática, bota no gelo, tira uma taça como essa. Vai gelar mais rápido por conta da taça. Nesse caso aqui é um branco, rosê, frisante e tinta. Tem todos, né? Elton, prazer te receber. Lembrando, gente, que Elton vai estar aqui no The Wine Festival. Eu recebi aqui meu convite. Quero mandar um super abraço pra todos que estão fazendo o The Wine Festival. água mineral, ouro da mina, em especial, meus amores, a você, meus telespectadores que me acompanham diariamente, tá certo?